Olá a todos, Heleninha aqui falando. Olá, galera, beleza? Olá, minha gente querida, eu sou Lissi Brandão. Meu nome é Chico Dias. Eu sou Daniela Mercury. Eu sou dinheiro preto. Estou falando pelo Instituto Paulo Freire, que está iniciando uma campanha de financiamento coletivo. Para a celebração do centenário desse nosso grande mestre, pedagogo, filósofo, que é referência no mundo inteiro. É uma campanha inédita, que pretende defender, poder, fortalecer e reinventar o legado e a obra de Paulo Freire. Além disso, a campanha contribuirá para a continuidade das atividades do Instituto Paulo Freire, que completa 30 anos em 2021. E é tão importante que nós venhamos a fortalecer tudo aquilo que Paulo Freire nos ensinou. A doação, ela auxilia a cuidar do nosso futuro. Claro que haverá reciprocidade. E você vai ver exatamente naquilo que é o local para se poder fazer essa doação num financiamento coletivo, que a gente também recebe algumas coisas além desse cuidado do legado. Por isso... Contribua com essa campanha. Eu apoio. Apoio você também. Com muita alegria, a campanha... Paulo Freire, sim. Paulo Freire, você sabe, é dos brasileiros mais respeitados, mais conhecidos e mais queridos pelo mundo afora. Paulo Freire é gênio da raça. Eu apoio, você apoia. E a gente cuida. Vamos juntos para os 100 anos de Paulo Freire. Vamos juntos para os 100 anos de Paulo Freire. E a gente cuida.